Olá, amigos da TV Campus, no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, na parceria LACEM, Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia, do Centro de Educação Física da UFSM e TV Campus, canal 15 da NET. Nosso convidado de hoje é o professor Vinícius Munhoz, técnico de futebol do Inter de Santa Maria, ele que é formado em Educação Física, aqui pela UFSM, tem no currículo duas Olimpíadas pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino, inclusive com medalha de Prata e Pequim no ano de 2008 e também a Olimpíada de 2012 em Londres. Já atuou no Osasco Futebol Clube, no Grêmio Esportivo Osasco, no Grêmio Osasco Audaz e no Mirassol, equipes de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, passagens pelo Inter SM, pelo Grêmio e pelo Esportivo de Bento Gonçalves. Conosco na bancada, o professor Antônio Guilherme Chimitsky Filho. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Mais uma vez agradecendo e dando continuidade à nossa nova temporada, agradecendo a oportunidade de conversar hoje com o Vinícius um pouco mais sobre o futebol e as questões que envolvem o futebol de Santa Maria. Obrigado pela presença, professor Vinícius. Eu agradeço o convite mais uma vez, poder participar e a gente falar um pouco de futebol. O professor Antônio tem a satisfação de fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. A questão que sempre envolve, antes de nós especificamente entrarmos no contexto do futebol da cidade de Santa Maria, da região de Santa Maria, é interessante, imagino, nós contextualizarmos o que envolve o futebol mundial e também a questão relacionada com as novas interpretações que se tem para o contexto técnico-tático do futebol. A gente, principalmente depois do 7x1, a gente escuta diversas discrepâncias e como se nunca tivesse existido um futebol brasileiro na realidade. Então, eu começaria por aí, por essa questão, uma contextualização em relação ao futebol mundial e aquilo que nós encontramos no Brasil e nas diferentes regiões, porque é um país continental, nós temos que considerar isso também, né Vinícius? Com certeza, eu inicio falando no primeiro momento sobre o futebol brasileiro e nós temos aí a nossa principal referência quando falamos de futebol, o Campeonato Brasileiro. E agora vem se encerrando o calendário para o futebol profissional no Brasil, com o término do Campeonato Brasileiro. E é mais um ano que a gente faz um levantamento, o término dessa competição e vimos poucas novidades. Eu, particularmente, vi um pouco de novidade no futebol praticado pelo Corinthians, quando o Tite ainda era o treinador, né, um futebol jogado com ideias, né, com organização. E no primeiro semestre ainda vi no regional o Aldax, né, eu acho que foram as duas equipes aí, em se falando de futebol brasileiro, que apresentaram novidades, né. A grande maioria ainda não vimos grandes modificações, né, e isso já vem nos alarmando há muito tempo, né. Nós precisamos repensar o nosso futebol, a nossa prática, né, ainda vejo poucos movimentos em termos práticos nesse sentido de melhoria do jogar, né, que deveria ser a principal preocupação de nós, treinadores, as principais autoridades aí do futebol brasileiro. Porém, poucos movimentos vêm acontecendo nesse sentido, né, de melhoria do jogo. E o futebol europeu, né, ou o restante do mundo, até a gente pode incluir também o futebol sul-americano, vem em plena modificação. Nós temos aí, mais uma vez, o Clube Atlético Nacional, chegando à final da sul-americana, já foi o campeão da Libertadores. É muito provável que a passagem do Juan Carlos Osório pelo Nacional foi o grande arquiteto desse momento pelo qual o Nacional vem passando, né, um futebol muito vistoso, um futebol praticado com ideias. Essa é uma referência que nós temos aqui, se tratando de América do Sul. E falando do futebol europeu, nós temos inúmeros exemplos, né, muitas equipes aí vêm praticando um futebol organizado, né, com uma cultura tática muito bem feita, né. Nós temos o Barcelona como uma referência, o Manchester City agora vem se criando uma nova cultura de pensamento de futebol com a chegada do Guardiola, né. É nítido todo o trabalho que esse treinador vem tendo na montagem do elenco e também nas concepções novas de jogo, né, tentando impor a sua forma de trabalhar. Eu coloco outros treinadores também que vêm despontando, né, como o Pochettino no Tottenham também, que é um profissional que eu particularmente acompanho bastante o trabalho. Então, infelizmente, a gente ainda vê esse distanciamento aí enorme entre o que é praticado aí nos grandes centros europeus para o que é praticado aqui no Brasil. Aqui não vai uma crítica pesada, né, aos profissionais, mas eu vejo que numa avaliação que a gente faz aí ao longo do Camargo Brasileiro, a gente não vê muitas novidades e isso a mim particularmente me preocupa muito. E esse processo todo, Vinícius, né, tu esteves um bom tempo no futebol de São Paulo, né, futebol de São Paulo que é tido hoje como o principal celeiro, né, de novidades e até de investimento. E o que que dá para relatar dessa passagem, enfim, fazendo a comparação com o futebol aqui do Sul? Olha, Gil, são escolas diferentes, assim, em termos de concepções de jogo, né. Eu, quando cheguei em São Paulo, oriundo aqui do Rio Grande do Sul, né, nós temos por escola nossa aqui valorizar muito a peleia, né, como a gente diz, um jogo brigado, né, muito baseado no momento defensivo e desenvolvendo a minha carreira lá em São Paulo, eu comecei a perceber também outras formas, outras concepções, né, outras maneiras de se pensar o futebol. A escola paulista lá, que sofre influência também de vários estados do Brasil, se foca muito na questão do jogar, né, muito no momento ofensivo. Esse momento, ele é muito valorizado. E eu citei anteriormente o exemplo do Aldax, né, que talvez seja aí o principal do Brasil no ano de 2016, que tem uma proposta de jogo totalmente, ela baseada no seu momento ofensivo, né, e valoriza muito isso. Então, esse é um dos exemplos aí do, das diferenças, né, que tem o futebol gaúcho para o futebol paulista. O gaúcho ainda um pouco mais preocupado com as questões defensivas, né, talvez pela nossa herança aqui dos argentinos, né, da influência uruguaia. Talvez por isso nós tenhamos um estado que valoriza muito essas questões defensivas, em contrapartida dos paulistas lá, que tem uma valorização maior ao momento ofensivo do jogo, a questão da posse de bola, né, e fazer o jogo fluir dessa maneira. E eu fico no exemplo do Aldax aí como uma referência para mim durante esse período que fiquei em São Paulo. Estava aqui fazendo umas anotações para a gente incrementar um pouco, e é interessante a gente pensar a questão das concepções, e é muito importante, eu acho que esse é o ponto que diferencia a discussão, né, a discussão que a gente tenta também trazer aqui dentro do programa. Por vezes, e algumas vezes, por vezes inclusive trabalhando com os alunos aqui na disciplina de futebol, aqui no CFD, eu coloco para eles que mesmo a equipe, estando numa situação característicamente defensiva, ela pode estar num estado ofensivo, o estado de atacar a posse de bola, para a partir daí manter a posse de bola. Então são questões que a gente pode explorar e discutir em relação a isso também, né. Não tenho dúvida, Antônio. E aí a gente entra também muito na questão do tipo de marcação, né, que nós vamos aplicar se nós ficarmos num momento defensivo, que o tipo de marcação que nós vamos aplicar num momento defensivo, ele tem que vir a facilitar o momento da retomada da posse da bola, né. Então eu vejo que marcar ocupando os espaços de maneira organizada, e aí nós temos a marcação zonal, como a principal, né, que eu trabalho particularmente, e utilizo muito a marcação zonal, a ocupação correta do espaço, para que justamente quando nós pegarmos a posse da bola, já estejamos organizados para o momento ofensivo também, né. Os outros tipos de marcação, né, individual por setor, ou até mesmo a marcação individual, ela acaba dificultando em alguns momentos essa questão da aquisição da posse da bola para iniciar o ataque, né. Exatamente, muitas vezes o marcador, ele não está na sua posição para iniciar o ataque. É um exemplo claro, o lateral passou, da equipe adversária passou, foi fazer o apoio no fundo e o ponta veio acompanhando esse lateral. Então para iniciar o ataque, né, esse lateral que veio de forma individual, esse ponta que veio de forma individual marcando o lateral, a partir do momento que a equipe dele retomou a posse da bola, ele vai estar totalmente deslocado do momento ofensivo. Então esse é um cuidado que nós treinadores temos que ter, né, em facilitar, mesmo estando no momento defensivo, a organização ofensiva que vai acontecer a partir da retomada da posse da bola. As relações imediatas, as necessidades imediatas, né. Exatamente. São essas questões bem características nesse exemplo, por vezes, e às vezes existe a falta de interpretação também de quem analisa esse contexto, de quem está vendo essas, ou presumivelmente vendo essas coisas em campo, né, e às vezes interpreta de forma errada e passa uma compreensão errada daquilo que de fato está acontecendo dentro do campo de jogo. Quando, por exemplo, fragmenta uma ação, vamos dizer, pegar a relação entre lateral e ponta, se nós fragmentarmos a análise só neles, nós descontextualizamos todo o resto do conjunto tático que se organiza, né, ou para retomar, ou para manter a posse, né. Exatamente. A gente costuma separar, né, Antônio, os momentos do jogo para fins didáticos, né. Exato. Embora na manifestação deles, todos eles aconteçam em conjunto, né, então nós temos para fins didáticos ensinar o momento ofensivo, ensinar o momento defensivo, né, em termos de comportamento, como eu tenho que me comportar no momento defensivo, como eu tenho que me comportar no momento ofensivo, como eu vou me comportar nos momentos de transição da posse da bola, né, isso tudo a gente separa a fim de que o atleta venha a entender a mensagem que a gente quer passar. Agora, o grande segredo é poder criar um exercício durante a prática que venha atender toda essa demanda que nós temos em termos defensivos, ofensivos e a respeito das transições, né. Essa parte operacional que ela transita entre a ideia que nós temos e a prática é que é o grande segredo do treinador, né, o treinador ele tem que entender muito na teoria a ideia que ele quer, mas tem que operacionalizar muito bem essas ideias a fim de que o atleta venha entender. Então, nós separamos os conteúdos de forma didática, mas no momento que nós formos aplicá-los, eles têm que ser manifestados em conjunto. E aí está a arte, né, de ser um treinador, é de poder transferir para a prática toda aquela teoria, né, que nós temos no momento inicial. O futebol é um jogo coletivo e nem sempre, né, os 11 jogadores que estão em campo, né, tem o mesmo nível, né, o mesmo nível aí para cumprir as suas funções e aquilo que o treinador pediu. E como é, né, o trabalho no sentido de nivelar essa equipe, né, da melhor maneira possível para que desempenhe bem as funções que foram determinadas, principalmente durante os treinamentos. O treinador, ele tem ferramentas, né, Gilson, que ele pode fazer o uso a fim de capacitar cada vez melhor os seus atletas, né. Uma delas eu já falei e considero uma das principais, né, que é o treino, né, o fator de treinar com o objetivo, o atleta entender que o treino vai ter um conteúdo, mas que o objetivo tem que ser atingido, isso é fundamental. E a gente consegue isso através do treinamento, né. Existem outras ferramentas, como a imagem, né, eu sou um treinador que particularmente me atrai muito por esse recurso, né, que é poder filmar treinos, filmar jogos e a partir de então passar isso aos jogadores, né, nós temos aí depoimentos até do próprio treinador da seleção brasileira, o Tite, que faz muito uso desse recurso, tendo em vista o tempo reduzido que ele tem para a preparação, né, para os jogos das eliminatórias e não é diferente para a nossa realidade também, né, para a minha prática. Então o treino, recurso de imagem, né, muita observação durante os treinos. Então normalmente durante o exercício nós temos atletas que vão executar, mas nós temos também atletas do lado de fora, essa é uma estratégia também que nós podemos usar para melhora, nós deixamos sempre uma equipe do lado de fora para observar a ação dos dois adversários que estão se enfrentando, por exemplo. Então são vários recursos que o treinador tem que se utilizar para que facilite às vezes essa diferença que nós temos, né, de aprendizado, de experiência, né, ou às vezes de idade também, pouca experimentação em termos práticos. A gente tem que se usar aí de muitas ferramentas que temos aí para poder capacitar os nossos atletas. Até, volto, nós já conversamos em outra ocasião, o exemplo do Kiraly, o técnico da equipe feminina de vôlei, né, por ocasião, se não me engano, da Liga Mundial, quando havia os intervalos, a solicitação de intervalo, ele chamava, ele falava muito pouco na reunião e chamava a levantadora da equipe para ela contextualizar as questões apontadas por ele, relacionando, imagino eu, aquilo que estava acontecendo dentro do campo de jogo, dentro do espaço de jogo. E aí vem a finesse, aí vem o ajuste, né, até de outras questões, por exemplo, que cada vez mais levar o treino aplicado ao jogo, né, então aquela velha máxima, treino é treino e jogo é jogo. Não, treino é jogo, né, eu entendo assim, pelo menos para voltarmos a uma outra questão também que nós apontamos anteriormente, por exemplo, uma cultura de treino, uma cultura, né, daquilo que é necessário fazer no treino para que aquilo aconteça efetivamente no jogo. Então, trazer para o campo do treino as características próprias do jogo, implicar os jogadores, principalmente aqueles que não, que não tem, não tem um envolvimento tão grande na ação decisória, né, então, por exemplo, manipulação de bola em meio de campo, né, então, mas todos têm importância, né. Não, com certeza. E tu citou o exemplo do Kurt Killer, né, mas nós temos também o Barcelona, se ficarmos no futebol, né, que é um exemplo de cultura de futebol, né, independente do atleta que chega ao clube, o atleta sabe que vai ser inserido dentro de uma cultura e tenho a certeza que o Barcelona, na sua equipe profissional, quando busca os jogadores, busca dentro de uma característica que venha a atender a ideia do jogo, né, isso é o fundamental. Então, nós temos que caminhar cada vez mais no futebol nesse sentido, né, poder ter uma cultura, poder ter treinadores capacitados, porque um dos principais agentes desse processo, de se jogar com ideias, de se jogar de uma forma organizada, é o treinador, né, então o treinador tem que se capacitar, tem que entender da prática que ele vai passar aos atletas, influenciar muito o comportamento desses atletas através do treino, né, porque o futebol, independente do sistema de jogo que nós vamos usar, né, 3-5-2, 4-4-2, né, e as suas variantes, nós temos que, antes disso, ter jogadores que tenham um comportamento que venham a atingir um objetivo, né, e isso a gente adquire com o treino. Então, o treino, ele exerce um papel fundamental juntamente com o treinador nesse processo, né. O que acontece em termos práticos, né, a gente ficando no Brasil? Muitos treinadores são contratados para ser inseridos numa ausência de cultura, né, de futebol, numa ausência de ideias de futebol. Então, isso atrapalha todo o processo. Nós deveríamos ter clubes aí que tivessem as suas culturas próprias, né, isso nós estamos idealizando uma situação, que os clubes tivessem uma cultura própria para que contratassem profissionais que venham atingir, atender esse perfil profissional que o clube definiu. Eu volto ao Corinthians, né, o Corinthians durante muito tempo agiu dessa maneira, né, nós tivemos aí o Mano Menezes e o Tite se revezando no comando técnico do Corinthians em muitas oportunidades, justamente porque o Corinthians identificou que precisa de um perfil para conduzir o seu trabalho de campo, né. E eu acho que os outros clubes também teriam condição de se fazer isso se nós pensarmos o futebol de uma maneira organizada, de uma maneira pensando na cultura, né, nas questões culturais aí. Eu acho que nós conseguiríamos atalhar uma série de situações, uma série de dificuldades que a gente vê o futebol brasileiro hoje inserido. E o trabalho da comissão técnica, né, procurar ter essa afinidade entre as pessoas que trabalham na comissão técnica, no intuito de fazer um trabalho ordenado, um trabalho que surta efeito. Como é que isso é feito? Como é que tu gosta que isso seja montado, enfim, levando em conta, claro, e respeitando a realidade de cada clube? É, Jússio, normalmente o holofote ele fica em cima do treinador, né. Esse é o comum aí do nosso futebol. Sempre a figura que está mais exposta, né, aos benefícios da sua prática ou aos malefícios da sua prática é o treinador. Mas, em termos práticos, de dia a dia, isso não é verdadeiro. Nós temos uma comissão técnica, né, que tem que contar com especialistas nas diferentes funções ali, que venham atender aquela necessidade do aprendizado do modelo de jogo. Nós temos que, no primeiro momento, ter um modelo de jogo muito bem definido, né, os momentos do jogo muito bem caracterizados, princípios, subprincípios de cada um desses momentos do jogo. E que esses momentos do jogo, esses princípios e, fundamentalmente, o modelo de jogo seja compreendido por todos os membros da comissão técnica, né. O auxiliar técnico, o preparador físico, o treinador de goleiro, ele tem que entender tanto do modelo de jogo, das ideias que vão ser colocadas em prática, tem que entender tanto quanto o treinador, né. E essas questões, elas são compartilhadas. Então, eu sou um dos treinadores que compartilho muito isso com meus assistentes, né. Quero que todos eles estejam inseridos no processo, entendam aquilo que eles estão fazendo, para que, a partir do momento que eles entendam, eles possam passar aos atletas aí de forma qualificada e que o modelo de jogo seja muito bem concebido no seu dia a dia. A organização dos conteúdos. Essa, eu já havia apontado aqui, para a gente dar continuidade na boa discussão. A organização dos conteúdos. De que forma a gente organiza, porque... Eu começo a escutar o Vinícius falando do desenvolvimento, daquilo que a gente hipoteticamente estima que deveria acontecer como cultura de jogo. Mas, eu comecei aqui a... Eu disse, não, mas de uma maneira ou de outra, né. Nós vamos chegar a uma situação X, porque o mercado vai exigir, e já começa a exigir pensando o fluxo dos atletas para diferentes situações. E, evidentemente, que tu vai sempre buscar uma situação financeira melhor, mais estável, ou que te dê um pouco mais de recurso. relacionada a... Não digo um novo modelo, ou uma nova característica, mas aonde o apelo maior para a inteligência de jogo vai ganhar uma profusão maior, vai ganhar uma relevância maior nesse ambiente de treinamento. É, isso eu não tenho dúvida, né, Gilson? E nós temos aí outras ligas, né, outras modalidades que servem de exemplo para isso, né. Talvez o esporte americano, ali, com essa situação do draft, né, venha a atender uma necessidade, ou seja, um modelo, né, de lidar com os atletas. E há também uma força, né, um modelo, um caminho a seguir dentro da liga. Então, os jogadores transitam nos diferentes clubes, mas há uma cultura de como se jogar, né, e as equipes pouco se diferem em termos de concepção de jogo. O que acaba fazendo muita diferença, se nós ficarmos ainda na NBA, é a questão individual. A NBA ainda é dependente do astro, né, de ter um... um cara que faça a diferença. E as equipes acabam se diferenciando muito nesse sentido, de ter um atleta que venha fazer a diferença. Mas os aspectos organizacionais do esporte, como uma modalidade coletiva, ela é muito clara e a gente vê os momentos do jogo, vê um modelo de jogo ou as características do jogo daquela determinada equipe pautando as ações durante o jogo inteiro. E, claro, nos momentos decisivos acaba aparecendo ali um diferencial, um jogador que é o diferente que acaba dentro de um contexto criado fazendo a diferença em favor da equipe. Nesse processo de organização, como colocar isso na mente dos dirigentes, né, alguns são passionais, né, são mais torcedores do que dirigentes e a gente sabe que a cultura futebolística no Brasil, ela também depende muito do resultado, né. Três jogos, três derrotas, uma largada ruim, né, a cabeça do treinador é pedida, né, pela torcida, e o dirigente com receio, né, de manter o treinador, ele acata, né, uma solicitação da torcida. Olha, Gilson, acho que num primeiro momento nós precisamos sentar, eu sei que a CBF já teve algumas iniciativas nesse sentido, é sentar e procurar fazer um diagnóstico daquilo que vem causando dificuldade ao nosso futebol, né, e a gente tem alguns aí que são chavões nossos, né, como calendário, pouco tempo para preparação, né, tudo isso sempre que uma discussão sobre melhoria do futebol é colocada em prática, esses fatores vêm à tona, né, sempre são os primeiros a serem citados, embora existam muitos outros, né, que, como eu falei anteriormente, nós devemos sentar e fazer uma análise, fazer um diagnóstico aí do que que vem acontecendo como dificuldade no futebol. Para isso tem que ser ouvido dirigentes, treinadores, atletas, né, eu acho que todos eles fazem parte desse processo. passado esse processo de análise, nós temos que começar a tentar atingir, né, essas dificuldades de uma maneira mais forte, né, para poder ser corrigido, mas eu vejo também que há uma lacuna muito grande em termos de capacitação. Eu acho que tanto o dirigente quanto o treinador, né, que são agentes importantes desse processo, tem que ir em busca da capacitação. Eu acho que já passou do tempo aqui no Brasil de nós termos um curso de formação de treinadores, né, onde muitos treinadores que têm dúvidas sobre o processo de formação da equipe, do processo de treinamento, têm que ter essas dúvidas sanadas através de um curso de formação. Talvez com níveis, como é feito na Europa, né, níveis de formação do treinador, para que nós tenhamos como produto um jogo mais bem jogado, né, um jogo jogado com ideias, né, que nós buscamos essa uniformidade e principalmente a sistematização dos conteúdos. Eu acho que esse seria um caminho, nós nos capacitarmos. E isso não só o treinador, mas os dirigentes e aquelas pessoas que estão ligados no dia a dia ali do futebol e que estão inseridos nesse contexto. O problema das discrepâncias, né, por vezes a gente não aposta numa base, né, busca referências, não que as referências não sejam importantes, evidentemente nós não estamos dizendo aqui não pegue, não pegue as referências, mas a gente acaba buscando e tenta aplicar, por exemplo, vamos pegar, vamos citar o Barcelona, né, vamos pegar o Barcelona lá, ele tem um modelo lá, uma estratégia, toda uma situação que passa por coordenação, gestão, a parte dos treinadores, a comissão e tentarmos aplicar essa mesma situação em circunstâncias totalmente diferentes, por exemplo, uma circunstância mais aqui na questão do Brasil. Eu entendo que de uma maneira ou de outra nós precisamos também voltar a pensar as bases da nossa cultura, vamos falar do futebol, cultura esportiva, mas vamos falar do futebol, as bases da nossa cultura do futebol para de fato aí fazer os ajustes e as colocações necessárias, olha, gestão como vem sendo tocada da forma que vem sendo tocada, não cabe mais, não cabe mais, nem no futebol e nem em outras modalidades, a coisa precisa ser mais clara, a coisa precisa ser mais arejada, ela precisa, e de fato a gestão ela precisa acontecer no sentido de que também a gente não fique preso a uma única modalidade, que é essa modalidade, vamos dizer que o futebol como modalidade convergente ajude o desenvolvimento das outras modalidades e sirva, aí sirva de fato de modelo para as outras modalidades, como nós vemos o exemplo do basquetebol norte-americano, mas nós vamos ver o esporte norte-americano, ele é gerenciado e ele tem níveis que vão das escolas para as universidades e das universidades para os clubes, e a relação público-privada muito bem ou razoavelmente bem resolvida entre eles, não estou dizendo que os norte-americanos sejam o melhor modelo, venham a ser o melhor modelo, mas tem bons pontos referenciais para a gente desenvolver. Eu não tenho dúvida, Antônio, que o esporte americano é muito bem desenvolvido porque ele foi pensado de uma forma organizada, e é dessa maneira também que nós temos que pensar, não copiar puramente o que acontece lá, que na maioria dos casos acontece, mas sim resgatar valores esportivos que durante um bom tempo aqui no Brasil se teve. E relações institucionais, Vini, por exemplo, vai da escola para a universidade, da universidade para o clube, essas relações institucionais também são muito importantes. Não tenho dúvida porque aonde que está a criança em idades menores? Está na escola. Então, se o esporte quer atingir a criança, tem que ir na escola. Não há outro caminho de se fazer isso. O esporte tem que estar próximo da escola. Nós temos aqui no Brasil a cultura dos clubes também, que são importantes. Nós temos a Sojipa que é próximo a nós em Porto Alegre. Lá em São Paulo tem muitos outros clubes. Eu tenho Pinheiros, por exemplo. Então, é uma cultura brasileira dos clubes também. Então, nós temos que, através dessas estratégias, fomentar cada vez mais boas iniciativas para o desenvolvimento do esporte. Agora, poucos movimentos são feitos nesse sentido. Antônio, a não ser quando é véspera de Olimpíada. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Seleção Brasileira de Futebol Feminino, onde o nosso ciclo olímpico dura seis meses. A gente apresenta em janeiro do ano olímpico para competir em agosto. Então, é preciso se criar também uma cultura do esporte em linhas gerais, como tu colocou, Antônio, pensar o esporte como um todo para, a partir do todo, a gente conseguir fomentar cada vez mais as modalidades de forma isolada, como o futebol, o vôlei, os esportes individuais. Eu acho que é preciso também uma política forte para o desenvolvimento do esporte no Brasil. cenários esportivos, conversações e convergências na parceria LACEM TV Campos. Nós estamos conversando com o professor Vinícius Munhoz, ele que é técnico do Inter de Santa Maria. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida. Fique conosco. Fique conosco. Faixa elevada, atenção redobrada. Motorista, reduz a velocidade e olhe para os dois lados. Sinalize com antecedência toda vez que realizar uma ultrapassagem. respeite a mão dupla da pista, mantendo-se sempre à direita. Voltamos com o programa cenários esportivos, conversações e convergências na parceria LACEM e TV Campos. Nosso convidado hoje, professor Vinícius Munhoz, técnico do Inter SM, formado em Educação Física aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Duas Olimpíadas, trabalhando na Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Prata em Pequim, 2008, e também na Olimpíada de 2012, em Londres. Trabalhou no interior de São Paulo, no Osasco Futebol Clube, no Grêmio Esportivo Osasco, no Grêmio Osasco Audaz e no Mirassol. E aqui no Rio Grande do Sul, trabalhou no Inter SM, no Grêmio e no Esportivo. Currículo do nosso convidado, professor Antônio. O currículo. E a gente conversava, e é importante, eu acho interessante nós retomarmos, e talvez no sentido da gestão, da política esportiva, a experiência e a vivência dentro da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, e a relação com outras realidades, com certeza, nos traz bons aspectos, que a gente pode explorar na continuidade. Há muitos, Antônio. A gente, no momento que fui convidado, ou a partir do momento que fui convidado para ser o preparador físico da Seleção Sub-20, e também aconteceu na Seleção Adulta e na Seleção Olímpica, todas as condições nos foram proporcionadas para que um bom trabalho fosse feito. Isso por parte da CBF. Então, acredito que a Seleção Brasileira está muito próxima do que é o ideal para a prática do futebol feminino no Brasil. A grande discrepância que nós temos são os clubes, que ainda não acompanham, em termos de organização, aquilo que a CBF consegue proporcionar às suas seleções, se nós falarmos do futebol feminino. Eu acho que os clubes deveriam investir mais. Já passou também do momento de termos uma política para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Eu falei anteriormente aqui também que o nosso ciclo olímpico, quando a Seleção Olímpica era constituída, durava seis meses. Então, nós iniciávamos o trabalho em janeiro e tinha como fim lá o mês de agosto. Mas muito curto o espaço de tempo de preparação. Então, imagina nos clubes. Os clubes ainda lutam com muita dificuldade. Agora, recentemente, foi divulgado pela Comebol que todos os clubes que forem disputar a Libertadores, acho que a partir de 2018 ou 2019, tem que ter uma equipe de futebol feminino. Então, a gente espera que a partir dessa iniciativa possa se desenvolver cada vez mais o futebol feminino no Brasil porque é uma modalidade que precisa muito do reconhecimento e nós temos muitos bons valores praticando o futebol feminino. Temos mais de uma vez a Marta participando entre as três melhores jogadoras do mundo e nós temos muitos talentos que precisam ser valorizados para que a modalidade seja cada vez mais forte. E nesse trabalho, Vinícius, do futebol feminino, como é que foi conviver com essas jogadoras, enfim, e fazer o trabalho, propriamente dito, render? Porque o Brasil, 2008, uma boa campanha na Olimpíada de Pequim, a medalha de prata, depois veio Londres, 2012, e na Olimpíada desse ano, eu acredito que o Brasil também fez uma boa participação, não chegou à disputa de... ou melhor, chegou à disputa de medalha, mas não ganhou a medalha, ficou em quarto lugar. E o que dá para falar desse trabalho com as mulheres? Em 2008, que nós conquistamos a medalha de prata, nós tivemos ainda a herança, em termos de geração de jogadoras, de 2004, onde o professor René Simões foi o grande mentor dessa mudança em termos de seleção feminina. Então, nós tivemos em 2008 a herança dessas atletas que disputaram em 2004. Já em 2012, nós não contávamos mais com boa parte das atletas que foram medalha de prata em 2008. Então, a geração ficou interrompida. E o resultado que tivemos esse ano, na Olimpíada de 2016, já é o reflexo do que foi iniciado em 2012. Muitas jogadoras que jogaram 16, jogaram 12 também. Então, isso cria uma expectativa boa também para a próxima Olimpíada, no Japão. Eu acho que a gente vai experimentar talvez uma posição melhor do que já foi em 2016. E tivemos esse ato em 2012, mas em termos de seleção, o Brasil vem chegando sempre nas competições olímpicas. Aí a gente fica numa expectativa boa para o que vai acontecer na Olimpíada do Japão. Nós falávamos também da questão importante falar do futebol feminino, cuidar do processo, do desenvolvimento, do suporte, do acolhimento dessas atletas e da própria manutenção de oportunidades de bons jogos e de manter o seu nível de treinamento. Quais as perspectivas ou quais os clubes que dão mais atenção ou que se pode estabelecer uma perspectiva que darão mais atenção para isso no Brasil? É difícil a gente saber, Antônio, quais são os clubes que vão se tornar referências. Nós podemos falar da atualidade, onde o Corinthians Aldax foi recentemente campeão e vem concentrando muito bem as atletas, boas atletas e também fazendo um bom trabalho. O treinador já permanece durante muito tempo, que é o Arthur, realizando bons trabalhos. Tem São José do Rio Preto, onde pude acompanhar também um pouco, já que estava em Mirassol, pude acompanhar um pouco do desempenho também do time do Rio Preto, que também é um celeiro ali de jogadoras. Esses são clubes que na atualidade são referências. Juntamente com esses dois também eu coloco o São José, de São José dos Campos, que é outra equipe também que tem muita tradição no futebol feminino. Mas a gente espera que a partir dessa iniciativa da Comebol, de tornar obrigatória um time de futebol feminino para que dispute a competição da Libertadores, para que dispute a principal competição da América do Sul, de clubes masculinos, a partir do momento que seja obrigado também ter equipes femininas que a gente possa pensar no desenvolvimento da modalidade. Acho que a partir dessa iniciativa algumas modificações importantes possam estar vindo para o futebol feminino. E o futebol feminino do Brasil que agora tem uma treinadora? A Emily foi galgada ao posto de treinadora da seleção feminina, substituindo o Vadão que fez o trabalho na última Olimpíada. Eu acho que é uma iniciativa também importante, eu lembro que nas nossas conversas de maneira informal com as atletas nós sempre instigávamos elas nesse sentido, de que alguma delas teria que no futuro se tornar treinadora da seleção. E muitas delas se mostravam interessadas, eu acho que algumas até se encontram realizando capacitação, eu sei que a Daniela Alves já fez parte da comissão técnica da equipe sub-20 que recentemente disputou o Mundial, eu acho que cada vez mais nós vamos ter a presença feminina na seleção brasileira que era um questionamento que sempre nós fazíamos as atletas, eu acho que é muito importante também essa iniciativa, a Emily é uma profissional que se capacitou muito também, fez os cursos da CBF, na entrevista coletiva quando ela foi efetivada a treinadora, ela fez um comentário também que estaria acompanhando o trabalho do Tite na seleção principal, então eu acho que essas iniciativas no sentido de capacitar muito bem a Emily foi muito bem avaliado pela CBF ao ponto de dar uma oportunidade a ela, eu acho que a seleção feminina está em boas mãos aí e vai se desenvolver bastante, essa é a minha expectativa. Uma pergunta só para complementar o professor Antônio, a equipe da Coreia do Norte foi a campeã do Mundial Sub-20, o Japão também já vem apresentando um bom futebol, o que faz esses países da Ásia aí mostrarem força no futebol feminino? A Coreia do Norte já havia sido campeã também em 2006 quando eu tive a oportunidade com a seleção de participar do primeiro Mundial Sub-20, na época a Coreia do Norte fez a final com a China, então é um país também que investe bastante no futebol feminino, investe muito na formação de atletas, porém não consegue experimentar bons resultados com a sua seleção adulta em relação à Coreia do Norte. Já o Japão teve muita dificuldade inicial em termos de resultado, buscou muito subsídio da escola alemã, muito intercâmbio também com outras escolas e a partir de então vem colhendo bons resultados. Em 2012 eu lembro que fez a final Olímpica em Londres, depois teve a final do Mundial nessa entre safra entre a Olimpíada do Brasil e a de Londres e agora vem tendo também bons desempenhos nas competições mundiais. Então são países que buscaram no intercâmbio, não tanto a Coreia do Norte que é um país ainda fechado politicamente, mas principalmente o Japão veio buscar no intercâmbio uma adaptação da sua forma de jogar e começou a figurar com bons resultados. Aí me parece que vem uma nova geração também que vai experimentar bons resultados também. Vamos assim pensar, nós temos o exemplo das norte-americanas, o trabalho do futebol feminino nos Estados Unidos, voltamos de novo, é importante porque não é acaso o que acontece com a seleção norte-americana. Não, não é acaso. Eu tive a oportunidade por dois anos trabalhar na principal liga de futebol feminino ou uma das principais ligas de futebol feminino do mundo que foi a WPS, agora sofreu uma adaptação, a liga tem outro nome e lá pude perceber e pude entender o porquê de chegar e de conquistar tantas medalhas em Olimpíadas. Não quero estar enganado, mas eu acho que os Estados Unidos esteve presente em todas as finais olímpicas desde que o futebol feminino foi colocado na Olimpíada. Então, durante esse período que estive lá procurei me cercar dos profissionais que tive a oportunidade de trabalhar no sentido de poder aprender e talvez tenha sido o maior aprendizado dentro da minha carreira e a partir de então também que eu comecei a criar uma motivação para me tornar um treinador a partir do que vi nos Estados Unidos, a partir do que vi também em competições com a seleção brasileira, mas fundamentalmente do que vi nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, uma organização e uma cultura muito bem estabelecida, em torno do futebol feminino. A modalidade que tem força dentro dos Estados Unidos em se tratando de futebol é o feminino. O masculino agora está começando a ter um pouquinho mais de notoriedade, mas ainda não experimentou títulos como a seleção feminina de futebol colocou. Teve muito mais sucesso do que a masculina. Então, lá eu pude perceber o porquê da seleção americana chegar em muitas finais de competições e chegar na final das principais competições de futebol feminino. Eu lembro que em uma das conferências que a então treinadora da seleção americana fez com os treinadores que estavam na liga profissional, o Jorge Barcelos, que foi o treinador com quem eu fui como auxiliar nesse período que estive nos Estados Unidos, chegou de uma dessas conferências com a Pia Sonsage, que é a treinadora da Suécia, que fez aí chegando a final da Olimpíada, fez um trabalho muito bem feito com a seleção americana e foi convidada a retornar à Suécia, já que ela é sueca, para organizar um projeto de futebol feminino com a seleção da Suécia. Eu lembro de uma das reuniões que o Jorge participou com a Pia, ele chegou em casa, nós morávamos juntos na época, ele jogou em cima de mim um polígrafo, um encadernado, umas folhas encadernadas, aí, Vini, por que nós perdemos a Olimpíada? E naquele polígrafo ali estava todo o estudo da seleção brasileira, um estudo muito minucioso daquilo que eram as potencialidades da seleção brasileira para que elas pudessem neutralizar. E ali estava muito bem detalhado, o que me chamou a atenção era o mapeamento que eles fizeram da Marta, os possíveis locais do campo onde a Marta se deslocava com a posse da bola e que eles teriam que neutralizar. Então, ali, a gente viu por que nós perdemos. Nós, entre aspas, só com o nosso treinamento diário e com, como a gente brinca, eu e o Jorge, muito com arroz e feijão, chegamos na final e os Estados Unidos mapeou muito bem as ações e as potencialidades da seleção brasileira e conquistou o título. Não foi por acaso, foi muito em cima desse trabalho, desse estudo minucioso. E isso é um exemplo de como eles tratam a modalidade, de como eles tratam o esporte. Com muita seriedade, com atenção aos detalhes, por isso que conseguem experimentar aí os principais títulos dentro do futebol feminino mundial. Estudar o adversário. Com certeza. As virtudes do adversário. E um pensamento que transcende, muitas vezes a gente pensa assim, o esporte é entrar e jogar. É claro que é o jogo, é se pensar o jogo, mas aí vem se pensar o jogo, a interpretação do jogo, a compreensão do jogo e não simplesmente o jogo pelo jogo. Uma ideia que a gente falou há um tempo atrás aqui no programa, nós estávamos conversando agora nesse programa, a questão da cultura esportiva. Passa por isso. Passa pelo entendimento de que todos, todos têm um envolvimento muito grande com o jogo. Todos os atletas, toda a comissão, todos os gestores, todos os coordenadores. Para que se possa ter uma consonância de trabalho, uma linha de trabalho. Essa é uma das lacunas, Antônio, que nós vimos conversando antes. Eu acho que essa é uma dificuldade que nós temos ainda a pensar o esporte de forma organizada. Ainda nesse exemplo que nós ficamos do futebol feminino. Talvez o Brasil, em 2008, tivesse os melhores valores em termos individuais. A Marta havia sido a melhor jogadora do mundo, nós tínhamos a Cristiane num momento muito bom, Formiga nem se fala. Tínhamos outras jogadoras ali que vieram, como eu falei, de 2004. Então, boas individualidades. Porém, o nosso jogo coletivo, a nossa forma de pensar ou jogar, ainda deixava um pouco a desejar. E, por isso, os Estados Unidos, de uma forma muito mais competitiva e muito mais organizada do que nós, atenta a um detalhe, teve uma chance no jogo, na prorrogação, e fez o gol. E esse detalhe deu a medalha de ouro à seleção americana. Então, já passou da hora de nós pensarmos o nosso esporte aqui de uma forma organizada, tornar nossas equipes e o nosso esporte individual muito mais competitivo, dando atenção justamente aos detalhes que têm que ser dados. Foi entrar numa questão do lado emocional, no esporte, no futebol. Como é que o professor Vinícius avalia essa questão? Eu acho que o dia a dia tem que ser muito bem feito, Gilson. A gente fala e ouve muito os treinadores falarem que o treinador precisa dar confiança para os seus atletas. Não tem o que um aspecto que dê mais confiança para o atleta, e nós temos um ex-atleta aqui, que é o professor Antônio, não tem o que dê mais confiança para o atleta do que treinar bem. Eu acho que o treinar bem, treinar de uma forma organizada e criar uma lógica para o jogador, isso gera uma confiança enorme. Então, essa é a principal missão e é assim que eu costumo trabalhar. Eu costumo organizar muito bem o meu dia a dia para que o atleta no dia a dia adquira a confiança. E a confiança também influencia muito na questão motivacional. Então, conduzir muito bem o dia a dia é que eleva a confiança do atleta. Eu costumo valorizar muito isso durante o processo de treinamento ao qual o atleta vem sendo submetido. e se pensarmos assim em esse envolvimento e essa manutenção do controle emocional com certeza dentro dos grupos esportivos e por isso às vezes a gente pensa a figura do capitão é aquela pessoa que só vai lá dentro do campo fazer as intermediações entre sua equipe a equipe adversária e os árbitros. Não, não. A figura do capitão chega, né? Nós temos vários, né? Mais do que um dentro do campo de jogo. Então, quem pensa que existe só um capitão na equipe está redondamente enganado. Porque isso é uma coisa que são essas relações esses engates que mantém a coesão emocional do grupo também. Verdade. E o capitão ele é um jogador como qualquer um outro. Ele tem a diferença da braçadeira de capitão ali para fazer o sorteio na hora da escolha de campo, né? É óbvio que alguns assuntos normalmente o capitão tem um perfil que possa intermediar a relação da comissão também com o grupo de atletas, né? Mas ele é um jogador também como qualquer um outro. E esses aspectos emocionais no meu entendimento eles são muito ligados ao dia a dia bem feito. Se é criada uma relação de confiança entre comissão técnica jogadores entre a própria comissão e entre os próprios jogadores naturalmente o nível de confiança aumenta naturalmente a motivação ela se torna diferente, né? O treinador ele tem que estar muito atento a esses sinais que o grupo que o dia a dia vem passando a ele. Eu acho que esse também é um sentimento importante. Nós temos que usar as ferramentas né? Para poder incrementar muito mais essa parte motivacional. E muitas vezes pelo que a gente vê no dia a dia isso fica muito em cima do treinador. O treinador ele tem que criar formas de compartilhar essa responsabilidade com o grupo. Eu citei... Uma sobrecarga muito grande para ele. Só ele fazer isso. Exatamente. Então tem que ser compartilhado isso de outra forma com o grupo de atletas. Eu citei a questão da imagem, né? Muitas vezes o treinador quando ele fala ele não usa a imagem para comprovar o que ele está falando isso se perde. A palavra se perde para o jogador. O jogador não consegue visualizar. Então se eu for na imagem e mostrar para ele aonde está acontecendo o erro. Se eu mostrar para ele aonde está acontecendo o acerto eu vou estar compartilhando a minha responsabilidade de treinador com ele. E todos crescem dentro desse processo. Então a motivação ela vem muito disso também. Do treinador ter a sabedoria de usar essas ferramentas que ele tem do dia a dia ali para passar confiança e para mostrar o caminho para os seus atletas. É, a gente fala na gíria do futebol, né? que tem o leão de treino e tem o gatinho no jogo. E isso é mais um problema também para a comissão técnica, né? É um problema. É um problema especialmente no início do trabalho, né? Até tu conseguir convencer o atleta de que o treino é que vai dar para ele a capacidade para ele jogar. Porque nós pegamos jogadores e tu mesmo citou, né Gilson? Dos mais diferentes contextos, né? Nós temos que juntá-los todos dentro de uma ideia de jogar e colocá-los para competir. Isso não é fácil. Especialmente nas primeiras semanas onde o jogador fica desconfiado. Poxa, mas eu nunca passei por uma situação como essa? Qual é a garantia que eu vou ter com esse comportamento que esse cara aí está me falando que eu vou ter sucesso? Então, esse é um desafio grande também especialmente no início do trabalho. Agora, a partir do momento que o atleta identifica que ele está tendo performance e principalmente o resultado a partir daqueles comportamentos ali aí todos acabam ganhando e o atleta compra a briga. E essa também é uma outra forma de estar compartilhando responsabilidade com o atleta. Isso aí é fundamental para mim. Nós podemos até voltar e pensar o exemplo do mapeamento que foi feito em cima da Marta. Com certeza quando o teu colega tirou o material e disse ó, está aqui porque o motivo, né? Ou um dos motivos, né? que nos levou a perder a partida aí vem também a questão que envolve o aspecto emocional numa certa linearidade. Se estão todos envolvidos com um problema vamos resolver aquele problema todos compreendendo qual é o problema? E nesse caso, né Antônio há uma diferença também importante porque tem a valorização que a mídia dava a Marta, né? Tem a valorização que todo um contexto dá para a Marta. Agora, a partir do momento que a treinadora da seleção americana a Pia colocou a imagem da Marta e ela jogando e eu, o atleta dos Estados Unidos vendo aquele comportamento eu paro para pensar opa, não é tudo isso. Com esse caminho que a minha treinadora está me dando ela é possível de ser neutralizada. Então isso também é um fator que aumenta a confiança quando é bem utilizado. E se partilha essa confiança porque diz ó, eu vou fazer isso tu vai fazer aquilo aquele outro vai fazer aquilo. Exatamente. Tu tem todo esse suporte o contexto emocional aumenta. Aumenta. Nosso programa está chegando ao fim foi rápido, hein? Foi rápido, foi muito rápido. Foi rápido de novo o nosso bate-papo aí eu gostaria das considerações finais do professor Vinícius Munhoz até fazendo um rápido balanço aí do trabalho do InterSIM que ele está projetando aí para 2017. Ora, Gilson, nós estamos trabalhando de forma muito intensa no sentido de formarmos o elenco, né? Até o momento nós não temos aí nomes anunciados porque o contrato ainda não está assinado. Mas temos muitos jogadores aí, alguns apalavrados e outros muito próximo do acerto. e nós estamos usando como prudência como uma característica nossa não fazer nenhum anúncio antes do contrato ser assinado antes da formalidade ser feita, né? Então nós estamos usando algumas estratégias e a principal delas é visitar alguns clubes que tem como característica a formação de jogadores que tem uma categoria de base forte para que a partir do poder de investimento que o Internacional de Santa Maria tem vir ao encontro desses jogadores que são primeiro ano de profissional segundo ano de profissional que normalmente tem um custo menor. Então essa é a principal estratégia que a gente está utilizando e no segundo momento de forma pontual fazer algumas contratações com jogadores que estão no mercado. Esse é um momento onde o mercado da primeira divisão está muito aquecido os jogadores estão preferindo no primeiro momento a primeira divisão isso é normal para essa altura da nossa preparação essa altura das nossas contratações a preferência ela é para os times de Série A a partir do momento que os times de Série A começam a definir os seus elencos aí esses jogadores começam a migrar mais para a Série B então por isso que nós estamos usando a estratégia no primeiro momento de irmos aos clubes fazermos alguns contatos especialmente com esses jogadores em primeiro ou segundo ano de profissional para depois de passar esse aquecimento do mercado em função da primeira divisão a gente possa de forma pontual buscar jogadores que venham atender a nossa ideia de jogo eu agradeço mais uma vez o convite feito por vocês eu acho que conversas como essa que a gente tem quando participa do programa que elas deveriam ser constantes dentro do mundo do futebol dentro do mundo esportivo porque através dessas conversas dessa troca de ideias que a gente tem a crescer dentro do esporte e a crescer também nós de forma profissional agradeço mais uma vez o convite dizer que a gente está sempre à disposição professor Antônio nossa satisfação é sempre uma satisfação como o Vinícius salientou a possibilidade da gente discutir um pouco mais de densidade um pouco mais de extensão porque as vezes a gente também não tem tanto espaço para conversar e a característica do programa é que a gente nos dá a possibilidade de explorar isso com mais profundidade agradecer ao Vinícius e com certeza desejar para ele um sucesso frente à equipe do Inter isso é muito importante inclusive para se restabelecer e se pontuar algumas diretrizes para o esporte regional muito obrigado professor Vinícius Munhoz técnico do Inter SM formado aqui pelo curso de educação física da universidade aí tem o desafio de comandar o Inter SM na divisão de acesso de 2017 agradecemos então a audiência dos nossos telespectadores cenários esportivos conversações e convergências na parceria TV Campos LACEM LACEM TV Campos fica por aqui voltamos uma próxima oportunidade e até a próxima Obrigado.